As skins padrões que já vem com o seu inventário do CSGO, como por exemplo a Alp toda verde, ou então AK padrão, nunca podem ser trocadas. São itens que pra sempre vão ficar na sua conta da Steam. Por isso nunca, em hipótese alguma, aplique algum adesivo nessas armas. Simplesmente não faz sentido, porque você pode se arrepender muito no futuro. E eu vou contar hoje um caso que, na verdade, até agora eu não fazia ideia que essa skin existia. Mas olha, vocês vão ficar perplexos quando vocês perceberem que esse cara deletou um milhão de reais, colando adesivos na sua cavana. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Bom, vamos lá para a história. Há alguns meses atrás, eu conheci um colecionador que fez uma das maiores cagadas possíveis no CSGO. Já está bem à vista aqui no perfil dele, né? Essa screenshot de uma M4A4 Vanilla, com 3 Titans e um LDL-C. Ele tem diversas skins Vanillas do inventário dele com esses adesivos. Acredito que essa daqui foi a maior cagada que ele fez. Só que teve um colecionador que conseguiu fazer uma cagada ainda maior. Meu Deus, por mais incrível que pareça, não é mentira. Um Titan holográfico de Katu VC 2014 custa hoje 50 mil dólares. O que na cotação do dia que eu estou gravando esse vídeo, dá 270 mil reais. Até me dá uma dor no coração de lembrar que eu tive 3 Titans no passado e vendi por 10% do preço. Mas, vida que segue. Hoje eu corrigi o meu erro do passado, já que eu comprei essa AK Vulcan, que custa exatamente o preço de 3 Titans. Então, pra mim é um pouco mais vantajoso ter essa AK no meu inventário, porque é como se eu tivesse 3 Titans, mas eu posso usar. Posso jogar com ela, posso fazer vídeos. Enquanto que, se eu tivesse 3 Titans no meu inventário, muito provavelmente eu já teria vendido uns 2 e não teria nenhuma utilidade em game. A não ser que eu quisesse, no futuro, aplicar esses adesivos em alguma arma. Mas é claro que eu não faria uma estupidez de aplicar 4 Titans em uma AK ou uma ALP ou uma M4 Vanilla do meu inventário. Porém, esse cara, ele fez exatamente isso que eu acabei de cogitar. E eu só descobri hoje, não sei porquê, mas é muito difícil rastrear pessoas que aplicam adesivos em skins Vanilla, porque não aparece em data base nenhum, já que não são skins trocáveis. Mas e esse cara aqui, meus amigos? Ele bateu todos os recordes. Ele gastou mais dinheiro em uma única skin do inventário dele, que eu vou encontrar agora, do que aquele outro cara lá, que colou 3 Titans e 1 LDLC na M4. Deixa eu só encontrar, porque parece que ele fez isso mais de uma vez. Ai, que dor no coração, velho. Caraca, eu acho que eu nunca vi vídeo de ninguém na internet demonstrando o inventário desse cara, mas ele tem, meus amigos. Meu Deus, ele tem uma cavanila com 4 Titans holográficos. Cara, eu não sei explicar pra vocês quão estúpido esse cara foi, o que ele tinha na cabeça dele. Vamos tentar descobrir quando que ele fez esse craft, só pra dar uma base de preço, tá? 200 mil dólares, que seria equivalente a 4 Titans holográficos soltos. Dá pra gente quase que 1 milhão e 100 mil reais, mano. Meu Deus, é a cagada milionária. Nossa, velho, nossa. Eu não tô acreditando, velho. Eu juro, eu não sabia que existia uma parada dessa. Aí muitos vão comentar, ah, Luguin, mas ele pode vender a conta pra alguém que esteja interessado em comprar essa cara com 4 Titans. Mas, meus amigos, a questão não é essa, beleza. Ele pode vender a conta? Ele pode. Mas esse cara deletou 1 milhão de reais, brother. Meu Deus do céu, eu não tô acreditando que isso aqui existe. Eu não tinha olhado essa skin em game até agora, na hora que eu tô gravando esse vídeo. E eu tô de cara, velho. Eu tô de cara com feia ficou essa skin, mano. O que mais que eu posso dizer? Ah, vai ter gente que vai falar, não julgue o cara, Luguin. Ele pode se divertir jogando com essa cara. Meu irmão, se ele for bilionário, beleza. 1 milhão de reais não faz muita diferença na vida dele, né? Porque seria 1% do patrimônio dele, né? Se ele tivesse 1 bilhão de reais. Mas, mesmo assim, mano, mesmo assim, cara, ninguém ia pagar, sei lá, nem 200 mil, nem 300 mil reais nessa conta desse cara. Mesmo que viesse mais skins além da K, mano, ninguém ia pagar nem metade do preço da minha K Vulkan, por exemplo. Porque não faz sentido. Depois você não pode vender a skin. Meu Deus, por que eu tô suando tanto? Mas vamos lá, que agora eu fiquei um pouco mais interessado em entender quem que é essa pessoa sem nome aqui, que com certeza é um colecionador chinês. E ele tem algumas capturas de tela. Será que ele captou... Ai, meu Deus. O cara, ele ainda tem uma coleção de fotos. Ele deve ser orgulhoso do que ele fez, tá ligado, mano? Meu Deus do céu. Olha o comentário desse cara aqui, mano. Você tem o cérebro morto. Você é um chinês com o cérebro morto. Por que chinês retardado? Você colou 4K Tomitson 2014 na K Default. Meu Deus, eu vou passar mal, velho. Galera, eu juro que eu tô passando mal, velho. Eu tô chegando a suar. Porque, tá, toda vez que eu vejo uma coisa dessa, eu lembro que eu vendi 3 titans, né? Também não fui muito esperto. Podia ter guardado esses titans, estaria valendo 700 mil reais. Na verdade, 812 mil reais. Tá bom, também fui imbecil. Também fui imbecil, beleza. Mas isso daqui, mano, isso daqui é uma burrice de outro mundo. Eu quero ver se tem mais comentário, velho. Tem um outro comentário de um chinês aqui, que é o Metal Cat, que ele falou, eu realmente quero tocá-lo. É tão incrível. Bom, uma coisa é fato. Essa skin ele craftou logo depois de ganhar a medalha de serviço de 2020. Então, ele craftou em 2020, beleza. Naquela época, se eu não me lembro bem, o Titan tava custando na casa de 10 mil dólares. Então, naquela época, não foi uma cagada tão astronômica. Ele gastou 40 mil dólares, né? O que seria 200 mil reais pra fazer essa AK, né? Mas, cara, era uma questão de segurar esses 4 titans durante 2 anos, que iria valer 1 milhão e 80 mil reais em adesivos soltos. Agora, eu me pergunto, esse cara é bilionário? O que mais que ele tem na Steam dele, mano? Beleza, ele tem Raul, ele tem Dragon Lore, ele tem umas faquinhas maneiras. Mas, assim, nada me diz que esse chinês tem um patrimônio de bilhão, tá ligado? Eu acho que ele se arrepende todo dia, mano, por ter feito essas cagadas, mano. Devia ter ficado nos craft dourados, tá ligado? Vamos ver o que mais que esse cara fez, mano, porque não deve ter sido a única cagada do inventário dele. Na verdade, não tem mais nada, mano. Opa! Nossa! Não, agora ele mandou bem, agora ele mandou bem, velho. Olha lá, mano. O cara tem uma Mecha Industries, 4 Abbey Powers. Eu me pergunto, por que ele não colou esses 4 Titans numa casa imóvel? Pra fazer um combo maneiro. Olha essa M4, velho. Coisa mais louca, mano. Irada demais. Uma skin que custa, provavelmente, meio milhão de reais. Olha, agora eu realmente não sei quem foi o mais estúpido, né? Se foi o chinês que colou 4 Titans na AK e parou por ali, ou se foi esse outro chinês que tem diversos crafts em skins Vanilla. Porque, ó, nessa M4A4, ele colou 3 Titans, o que é o equivalente a 800 mil reais. E de quebra, ele ainda aplicou um TIN-LDNC, um adesivo que passa de 100 mil reais. Então, temos 900 mil reais deletados aqui nessa M4. Só que esse outro colecionador chinês aqui, ele não parou por aí, né? Ele tem toda uma coleção aqui de skins Vanillas. Inclusive, tem uma AK também que a gente vai olhar. E várias skins Vanilla com um adesivo colado. Só que eu acho que a pior foi essa daqui, mano. Meu Deus. Olha isso daqui, meu irmão. Mais de 300 mil reais nessa USP, por causa dos TIN-LDNC. Esse segundo colecionador chinês, ele realmente se empolgou. Temos aqui 1 milhão e 200, quase 1 milhão e 300 mil em adesivos só no kit CT do cara. Meu Deus do céu, velho, não é possível. Daí, ele ainda fez essa maravilhosa AWP, né? Com um Dignitas, um Hellasers, um Virtus Pro, todos holográficos da coleção mais cara do CSGO. Ele também tem uma AK Vanilla. Tá, essa daqui não custou um milhão. Cada adesivo desse tá na casa de 50 mil reais. Então, mais 200 mil deletados. Que, na minha opinião, é a AK com o adesivo mais feio que eu já vi na minha vida. Meu Deus do céu, velho. Que doideira. Ou seja, uma coleção completa aqui. Que ele gastou pelo menos 1.5 milhão de reais, mano. Em preços de 2022 desses adesivos. É muita doideira, cara. E é por causa desses e muitos outros crafts que esse adesivo não para de subir de preço. É hoje o terceiro adesivo mais raro entre os Katowice 2014, tá? Com apenas 40 Titans holográficos trocáveis, não banidos por aí. Perde pro Ibuy Power, que tá com 36. E o Izon empatado aí também com 36. E é olhando novamente pra essa AK. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, fica interessante. Fica bonito. O cara vai ficar com essa conta pra sempre. Ou então ele vai vender a conta por 200 mil reais pra algum outro chinês que tenha interesse em possuir essa AK-47. Mas, pra mim, foi o maior erro da vida dele.